Ele libertou os judeus. Foi ele a libertador dos judeus, por assim dizer. Os judeus, antes disso, eram considerados cidadãos de oitava categoria. Éramos guetos, época dos guetos. Eram colocados em uns bairros específicos. Vez em quando havia um pogrom, outro. Pogrom são os linchamentos de judeus. Pogrom. Pogrom. Pogrom é uma palavra russa, que significa ataque, violência. E no leste europeu acontecia muito isso. De repente, um grupo lá de lituanos ou de ucranianos se enchia a cara. Vamos nos divertir, vamos. Como é que a gente vai se divertir? Atacando o bairro judeu. Nossa. Estuprava as mulheres, batia nos homens, botava fogo nas sinagogas. Isso era uma diversão de fim de semana na Europa do Leste. Chamar pogrom. Pois é. Então, como tinha... Isso era cultural, era considerado uma raça inferior já? Sim, sim. Antes do nazismo, então? Muito antes, muito antes. Nossa, eu não sei. Eles não eram cidadãos do país. Ah, entendi. O judeu podia estar há 20 gerações na Alemanha. Não, nunca seria... Ele era judeu. Na França, a mesma coisa. Eu não sei. Eu não sei. Tchau, tchau.